Ato executa o orçamento do Adésimo Rodíac, Primeiro-Ministro Tarumatangroa convoca o encontro com o membro-governo Roto, terça-semananeia Palácio-Governo. Antes da rua, o encontro, o primeiro-ministro cumprimenta o membro-governo Ida e Ida, mas bem membro-governo Balon, Labiban, Satan e Dixir, Nematamben. Ou emocionalmente, membro-governo da UALU, NETENK e Ramonu, Nematamben, ou espontaneamente, relaciona a situação política que ainda bem acontece da UNAI e Rai Laran. Rafa Gramata encontro o secretário-estado de Comunicação Social no portavoz-governo, Marício Zuvinala Karhateten, chefe-governo apela para o membro-governo Roto, ato orienta a funcionar o circo e continua ao serviço, Hanessan Baibain, também o governo da UALU se funciona na FATEN. No Nemos, primeiro-ministro, o sub-governante Cira Roto, ato executa o orçamento do Adésimo Rodíac. No Nibela facilita, a máquina-estado funciona ao normal. O que é o primeiro-ministro? O que é o primeiro-ministro? A cara que informa ao membro-governo Roto. E, eu falo, sabe-me aqui, que eu vou dizer que precisa ter uma equidade. O governo se funciona, Hanessan Baibain, normal. E, Sua Excelência, uso ao membro-governo Roto para o serviço, Hanessan Baibain. E o membro-governo Roto tem que orientar para funcionar o circo e o outro. Para o serviço, Hanessan Baibain, o governo funciona, Hanessan Baibain. Até o governo for, mas assume e fale minha responsabilidade. Se tem orçamento geral do Estado de 2020, lá passa, automaticamente depende do orçamento do Adésimo Rodíac. E o orçamento do Adésimo Rodíac é uma limitação. O membro-governo Roto retorna a orientação. Zero orçamento do Adésimo Rodíac. O funcionamento do Adésimo Rodíac é uma limitação. O orçamento próprio, o orçamento do Adésimo Rodíac é uma limitação. O orçamento do Adésimo Rodíac assume a responsabilidade, não é o Canar, Hanessan Baibain. O orçamento do Selo, o orçamento definitivo, não é a competência do governo Daytona. Ele tem o Parlamento Nacional. Mas que o orçamento do Estado de Hongrua, o anulou o Sumba, a ter o Parlamento Nacional, mas o primeiro-ministro da Ormata, Hanessan Baibain, vai encher o governo Fonse da Oquiha. Enquanto o orçamento do Adésimo, o Conselho-Ministro aprova, que facilita a máquina do Estado para o Fulanzaneiro de Nangidané, a multa milhão, a dos ida a sanura e cinga. Jacinta Gonçalves, Ferre Soares, GMN.